Uma das primeiras cozinhas solidárias fica nesta Associação da Lagoa do Papicu, uma das entidades que se creditou no edital do programa Ceará Sem Fome. Aqui, de segunda a sexta-feira, os pratos vão ser preparados e distribuídos para moradores da comunidade. O cardápio hoje é carne cozida com batata e cenoura, arroz e cuscuz. A Nesiane foi a primeira a receber a quentinha. Ela e os filhos vão ter o almoço garantido. Na minha rotina, a gente se dividia em uma quantidade muito pouca e agora a gente tem já a quantidade maravilhosa de um almoço para cada um. São os três meninos e eu que sou beneficiária, né? Então, assim, o meu ganho era só o meu benefício para manter as crianças, para manter a alimentação. E agora chegou a alimentação, então vai me ajudar muito, como muitas outras pessoas vão ser ajudadas, né? Aqui na comunidade do Pau Finim, 100 pessoas vão ser beneficiadas com o almoço da Cozinha Solidária. Para que eles pudessem participar do projeto, foi realizado um cadastro na comunidade que identificou as pessoas que fazem parte de projetos sociais ou que vivem em situação de vulnerabilidade alimentar. No primeiro momento, 171 cozinhas entram em funcionamento. Mas até o fim do ano, vão ser 1.298 unidades em todo o Ceará. O total dos investimentos soma 87 milhões de reais. E a gente tem hoje 600 pessoas na cidade de Fortaleza já se alimentando hoje por esse programa. Duas cozinhas aqui pela região aqui do Papicu. E temos mais quatro cozinhas no bairro Jardim Iracema e Floresta. Amanhã nós teremos mais sete cozinhas e vamos estar anunciando. Nós temos um site, cearacemfome.se.gov.br. Nós vamos estar abrindo em progressão geométrica. Hoje nós temos seis, amanhã nós teremos treze. Na quarta, muito mais. Ao ponto que nós teremos em todo o estado do Ceará, 1.298 cozinhas. Cerca de 100 mil pessoas sendo alimentadas por essas cozinhas. O governador destacou que este é um recurso público que faz uma extrema diferença para a segurança alimentar no estado. Nós temos passos mais importantes ainda a dar. É identificar essas famílias que estão vindo aqui pegar um almoço. Perceber quem é da família que pode fazer um curso de capacitação para o trabalho. Identificar no CineDT onde tem uma vaga para que essa pessoa possa ir trabalhar, ter um emprego. E talvez no futuro nem vir mais precisar pegar esse prato. Mas nesse momento ela precisa.